É pra isso, pra isso que eu faço jejum intermitente, entendeu? É pra isso que eu fico 20 horas sem comer, que eu fico 18 horas sem comer. É pra isso, entendeu? Porque se eu gostasse de ser saudável, não fazia jejum. E ó, com o dobro de cheddar, com o dobro, peço com extra de cheddar, e ainda com esse molho vente, que é o melhor molho do mundo. Mas a coca zero, eu não tô mais tomando, então ó, aqui o chá de hibisco pra equilibrar. Cara, morar em prédio tem vantagens, ainda vou gravar um vídeo pro meu canal do YouTube falando, porque antes de eu mudar pra apartamento, vocês sabem que eu estava cagando nas calças, porque tipo, eu nunca morei em apartamento e eu sou uma pessoa muito barulhenta e tal. Enfim, mas tem as vantagens, tem um grupo do condomínio, onde a gente bota coisa pra vender, onde desapega, acabei de desapegar de uma cesta aqui que eu não queria, eu pensei de jogar fora, só falei, não, ela tá nova, bonita, pode ser que alguém queira, aí eu coloquei lá, quem quer? Doação. Aceitaram já, já vou me livrar de um negócio aqui no mercado que eu não quero. E eu tô com um monte de cabide aqui pra vender, desses cabide de madeira, porque eu tô trocando pelos de veludo, que ocupa menos espaço, e aí que eu já vendi 20 e agora eu acabei de vender 10. É, gente, eu tô ganhando dinheiro aqui no grupo do condomínio. Cara, fui entregar os cabides, na hora que o rapaz abriu a porta, tava o maior cheiro de janta, cheiro bom, gostoso, sabe? As lombriga já tão assim, já acho que não compensou eu ter vendido os cabide, entendeu? Porque agora me atiçou uma lombriga que não era pra ter atiçado. Gente, mas fazendo as contas, no total eu vendi 30 cabides, e fora que eu doei, acho que uns 20 pra minha mãe, isso já foram uns 50. E ainda tem mais uns 60 lá em casa. Meu, é cabide que não acaba mais, cara. Por isso que eu tô trocando pelo de veludo, porque ele ocupa muito menos espaço. Na minha outra casa, vocês lembram o tamanho do closet, né? O tamanho do mundo. Agora aqui no apartamento, só a gente na casa desse tamanho, ó, o tamanho do meu coque. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, um trauma que eu tenho. Eu tenho muito trauma de homem dando em cima de mim, tipo, muito. Pra vocês terem noção, eu acho que todos os caras que eu fiquei até hoje, ou pelo menos 99% dos caras que eu fiquei até hoje, não foram eles que deram em cima de mim. Fui eu que dei em cima. Normalmente se o cara dá em cima de mim, eu fujo. Eu fujo, eu não sei, eu acho que é porque eu já fui chavecada em tantas situações inconvenientes que eu acabei pegando trauma. Eu fiquei muito tempo compromissada durante muito tempo da minha vida, né? Eu casei com o meu primeiro namorado, que foi o TT. Então eu namorei com ele dos 19 até os 30. Com 30 anos eu casei, a gente ficou casada até os 37 anos. Então eu fiquei muito tempo compromissada. E era bizarro como nesse tempo compromissada tinha gente que dava em cima de mim. E eu ficava numa situação que eu ficava com vergonha. Porque era uma época, durante 19 anos da minha vida, na minha cabeça ninguém podia dar em cima de mim. E quem desse em cima de mim eu tinha que fugir. Isso, tipo, é óbvio. Mano, teve caso de irmão, de pessoa muito próxima da gente dar em cima de mim. Me mandar uma mensagem assim e eu ficar, cara, passada. E coisa que eu nunca falei pra ninguém por vergonha. E, por exemplo, tem um cara daqui da minha cidade que ele é apresentador de TV. E uma vez ele me chamou, isso na época que eu tava casada, me chamou no Face faz um tempo, me falando sobre oportunidade de trabalho. Tipo, era alguma coisa pra eu trabalhar na TV. Eu lembro que eu fiquei super empolgada. E, tipo, na terceira e na quarta mensagem o cara começou a dar em cima de mim de um jeito ridículo. É um cara daqui da região, muito conhecido e que é casado. Enfim, aí eu acho que eu peguei esse trauma. Aí quando eu me separei, que faz três anos, eu estava acostumada, tipo, não, ninguém pode dar em cima de mim. E se der em cima de mim eu tenho que fugir. E eu acho que isso ficou no meu inconsciente. Então, quando os caras dão em cima de mim, eu me sinto incomodada num nível, mas é assim, num nível que eu não consigo explicar. Em compensação, quando eu tô afim, eu não tenho a mínima vergonha de ir pra cima. Eu chego e falo, e aí, mano, bora me dar um beijo. Eu sou cara de pau mesmo. Mas, cara, se der em cima de mim, eu travo. Travo de um jeito. Eu já levantei do sofá pra mostrar. É uma blusinha de renda, ó. Bem bonitinha. Eu mostrei ela no vídeo de comprinhas dos Estados Unidos. Eu paguei sete dólares nela, a coisa mais linda. E essa saia, é uma saia de couro da Zara. Eu comprei na Zara aqui do Brasil mesmo. É uma saia de couro que eu nunca tiro do corpo. Quando a gente compra alguma coisa boa, ela dura, né? Eu acho que eu tenho ela há... dois anos. Um ano e meio, quase dois anos. E eu uso demais, 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 demais. Queria arrumar outra. E eu tô com o meu tênis branco da Vans, ó. E com band-aid, porque esse tênis me arregaça. Vou te falar o tanto que essa cachorra mimada não tá escrito. Gata, você tem noção que a senhora, que a senhora tem mais brinquedo do que a mamãe tinha quando era criança? E além de ter tudo isso de brinquedo, você ainda tem que pegar meu chinelinho pra brincar? A senhorita quer levar uma surra, eu vou pegar a vara verde, vou te bater de vara verde. Antigamente era assim, né? Meu pai disse que apanhava de vara verde. Eu apanhava só de cinta. E você, gata? E você? E você? Isso porque ainda tem brinquedo espalhado pela casa, hein? Lá não estão todos. Eu tento deixar arrumado, mas ela faz o favor de espalhar. E eu não sei o que é que ela insiste de pegar meu chinelinho, viu, essa cachorra? É foda. E, gente, eu estou com o cabelo tão bonito e a maquiagem tão bonita. Já tá... Precisa retocar o pó, né? Porque a pessoa que tem a pele, que é puro óleo, tenho que retocar o pó. Mas eu estou assim tão maravilhosa que tudo que eu queria era um rolê pra eu sair agora e aproveitar esse cabelo, essa maquiagem, esse look. Mas eu tenho que dormir daqui a pouco. Na verdade, quero dormir agora, porque amanhã eu vou acordar super cedo. É, gente, depois de... mais de 20 dias aí viajando, viagem seguida de viagem, bora trabalhar, ganhar dinheiro, porque eu gosto de dinheiro pra poder pagar outra viagem. Vou nem colocar filtro, vou continuar sem filtro. E é isso, já voltei de viagem, é a regação de trabalhar, né? No sábado, fui lá no Thiago trabalhar, fazer gravação pra ele. É, finalzinho de sábado, na verdade, começou sexta e até ontem fiquei ajustando as coisas do Close Friends, conferindo lá meus pics, foi pics, 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 de R$ 9,90, a galinha aqui encheu o papo. Ai, que felicidade! E hoje passei o dia gravando pra uma nova publicidade que eu fechei e eu estou muito feliz, né? Trabalhos distintos uns dos outros e é sobre isso, né? E é sobre isso. E o vídeo no YouTube falando o tanto que eu fui corna só está me monetizando muito bem. Então, é isso! É isso! É isso! O chifre está me dando dinheiro, meu povo! Tirando dinheiro de tudo, de qualquer lugar. Estou vendendo cabide também. Daqui a pouco eu vou cozinhar feijão, vou vender feijão congelado. Eu sou assim. Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ver o dinheiro entrando. Adoro! Amo! Amo, amo, amo! Antes de ser influencer, antes de influencer não ser a minha profissão, eu comprava roupa no braço e vendia roupa no braço e eu fazia maquiagem pra fora e eu dava aula de automaquiagem e eu cozinhava pra fora tudo ao mesmo tempo. Metade da semana eu gerenciava a loja da minha irmã, a outra metade da semana eu trabalhava com meu pai, gente, ao mesmo tempo. Eu fazia a coisa assim, ó, 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 ó. E eu ainda nesse tempo eu tentava fazer o meu canal no YouTube e o meu blog virar. Eu não parava de gravar e eu não parava de alimentar o meu blog, blog que não existe mais. E eu fazia tudo isso porque eu queria que a minha profissão de influencer desse certo, queria muito e... mas queria dinheiro também. Então eu ficava lá. Ficava lá. Esquentando minha barriga no fogão, pegava trenzão pra ir no braço comprar roupa, ficava dando aula de maquiagem pra umas mulheres burras que não sabiam fazer nada, que eu perdi as paciências, mas o importante é que o dinheiro vinha. Aí, gente, então é isso, entendeu? Então o que me dá, o que me sustenta hoje, que paga minhas contas, é a minha monetização dos meus vídeos do YouTube. Aí, aqui no Instagram, fecho várias publis e tal, mas aí eu conto como extra e aí é o que eu uso pra pagar meus luxos, entendeu? E aí associado a isso, vou fazendo outros bicos, entendeu? Faço frila pro Thiago, aí... Gente, tem coisa ainda que eu faço que vocês nem imaginem, igual vou vender cabide. Eu desapego, vendo agora, abri o negócio aí do Close Friends, eu tô sempre pensando em alguma coisa, sabe? E essa história do vender feijão pro meu condomínio, não é fique, viu? Porque eu ainda vou vender feijão, ainda vou ganhar muito dinheiro vendendo feijão congelado nesse condomínio em Poema. Tem mais de 500 moradores aqui, imagina, imagina se eu vender 200 feijões congelados por semana, quanto é que eu não vou lucrar? Eu fico pensando, fazendo as contas aqui na minha cabeça, quanto mais dinheiro, mais viagem, porque eu amo viajar, amo viajar. Eu lancei aquele curso de engajamento no Instagram, gente, aquilo me deu um trabalho, viu? Pra mim, pro Bahia, me deu um trabalho, mas era uma forma a mais de ganhar dinheiro. Tinha uma época, não sei aí, queria minha seguidora, de uns tempinhos atrás, de uns 5 anos atrás, eu uso muita calça cirrê, que é aquela leg em brilhosa, eu uso muito, eu peguei e falei, vou vender. Minha seguidora sempre perguntou, onde é que você compra? E aí eu falava no lugar que eu comprava, eu falei, quer saber, eu vou vender, esse dinheiro vai pra mim. Aí as minhas seguidoras começaram a perguntar, tudo já perguntava, na verdade, eu comecei a falar, eu vendo. E aí eu passava, na época não tinha Pix, era conta bancária, e arrumei lá o fornecedor da calça, eu vendia pelo dobro do preço que eu comprava, tava vendendo, e aí ia lá, botava as coisas no correio e tava vendendo as calças. E aí é isso, aí agora eu fico pensando em outras coisas. Mano, teve um job que eu recusei, um pouco antes de eu viajar, e que eu fiquei assim extremamente chateada, mas não tinha como. Entraram em contato comigo pedindo pra eu, como eu sou boa em editar vídeos, enfim, os vídeos aí do meu canal, os meus views, tudo sou eu que edito, né, então eu sou boa nisso, eu acho. E aí entraram em contato comigo querendo que eu editasse 16 vídeos, 16 views, eu acho que era isso, eu peguei e falei assim, demorou. Vou aceitar. Só que, mano, todas as entregas era pra quando eu estivesse viajando lá em Orlando. E, ai, mano, e aí realmente não ia ter condições, porque quando eu tô viajando, eu tô viajando, eu tô curtindo, é uma coisa que a gente já cansa, chega de noite, eu vou correndo editar os vídeos do vlog da viagem, então eu sempre acabo dormindo muito pouco durante a viagem, porque eu estou me divertindo e eu estou trabalhando também. E se eu pegasse mais esse job, eu não ia dar conta. mas vocês acreditam que eu ainda pensei seriamente em aceitar. Então é assim, tá me oferecendo trabalho, eu tô aceitando, tô aceitando. Ai, ai, já deitei, gente, 9h20 eu estou deitada, que milagre é esse? Daqui a pouco, meu pai e minha mãe mandam uma ambulância aqui pra casa pra mandar me internar. Deitei agora, mas eu sei que até eu dormir, porque o que eu vou fazer, vou pegar um vídeo pra editar, né? A pessoa, ao invés de relaxar, pega um vídeo pra editar, mas é isso. Mas eu quero dormir, conseguir dormir até 11 horas da noite, já quero estar aqui no meu soninho da beleza. no meu sono da beleza. Cara, eu não gosto de brinco, não gosto. Eu acho feio, real, tipo, é uma coisa minha, eu acho bem feio, inclusive. Eu gosto de piercing, sabe? A gente tem piercing aqui em cima, tudo, aqui eu acho bem legal, mas eu não faço porque eu sou cuzona e eu também não uso brinco porque eu tenho alargador. Só que o meu alargador é super discreto, muita gente nem sabe que eu tenho, mas são 8mm, é um buraco e tanto. Tchau, 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 tchau.